Alô, amigos poetas, amigos não poetas, estamos aqui novamente na nossa edição 83. Essa nossa edição está trazendo um tema, um assunto um tanto delicado. Nós, poetas, resolvemos escrever, descrever e falar sobre as minorias sociais. É um tema delicado, é um assunto delicado, sim, mas que não pode passar despercebido por todos nós da nossa sociedade, não pode ser deixado de lado porque é parte do nosso dia a dia. Como nós estamos na rua, que nós estamos verificando, pessoas que estão em estado total de invisibilidade. E nós, a sociedade um pouquinho mais favorecida, não prestamos atenção neles. No entanto, eles precisam de todos nós. E na nossa poesia nós estamos reclamando isso, daquela sociedade um pouquinho mais elevada, mais para cima, que se acha os melhores do mundo. E eles esquecem desses piores que são criados por nós mesmos. Então, olha, eu espero que as consciências se movam de uma forma mais devida, mais adequada em relação a essas pessoas, a essa minoria que, cada dia que passa, está aumentando mais. Então, olha, vamos prestar bem atenção no que nós poetas escrevemos, no que nós poetas estamos falando e vamos dar um pouco mais de visibilidade a essas pessoas, a essa sociedade pequena que precisa muito de nós. Então, olha, não esqueçam de dar o like, que vocês entendam melhor o conteúdo das nossas poesias. Entendam bem, melhor não, né? Entendam bem o conteúdo das nossas poesias. E não esqueçam de dar o like, não esqueçam de fazer os seus comentários. Isso é muito importante. E aquele sininho, né? Que a gente precisa que também dê o toque para que a próxima edição nós sejamos avisados. E vamos em frente, porque o poema é arte também é social e as minorias sociais dependem também da poesia. Muito obrigado e vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta. Saio tropeçando nos meus pensamentos, enxergando o vazio de frente e soprando fantasmas em bolinha de sabão. O tempo, quando passo por ele, eu dou adeus. Ele nunca retorna. Ele sempre tem um caminho sem volta. Triste de quem encontrar pelas ruas clamando justiça de certos alheios. Vou pegar minha espada da fome, levantar o meu roupão e mostrar o quanto minha barriga está vazia. Essas fomem matam mais do que no Iaiti. Mata-te, mata-me, sociedade. É dura a minha realidade. Imagino-me na marginalidade do mundo dos meus sofrimentos que o tempo passou correndo, mas, mesmo assim, não levou, deixando apenas desculpas para que eu continue aqui, na penúria, com raiva de quem tem sorte e fama. De passeios ali, eu relento. Estou exposto a tudo. A fome, a miséria e ao tempo. Saio. E o que eu encontro? Portas fechadas, muros gradeados, cercas elétricas, bancos em forma de cama. Querem me conscientizar que faço parte da grande minoria social. Mas o tempo não volta. Ele sempre nos dá as costas. Seremos sempre a estatística das páginas de jornais ou o organograma de desigualdade social. Aí sim, passamos a fazer parte dos noticiários nacionais. Mas logo, logo caímos no esquecimento, incluso nesta suposta minoria social. Minoria social. Luiz Menezes de Miranda. Caixa Pregos, Bahia. Minoria social. Há a palavra triste, mal entendida. Fala-se tanto. O que é ser ou não ser? Entendes o porquê? Minoria social. Cinco externo. Profundo sentido. Triste marca. Daqueles invisíveis. Os não vistos. Os não considerados. Os pobres coitados. Não tem nada. Ou sequer acredita. Em ter direitos. A não ser que caiam na luta. No vai e vem do pensar. Que sua existência não é por acaso. Tudo está ali dito. Prescrito na própria história. Vindos quase de forma hereditária. Filhos de pobres marginalizados. Ou mesmo de homens e mulheres que não são entendidos como homens. Classificados como seres alienados. Alienados. A sociedade dividida. O que deveria ser natural é procurado e escrito na raça, na labuta, na lida, no dia a dia. Gritos nas ruas, nas praças, das minorias. Mas há os tão necessitados que não têm forças para se fazer ouvir. Pobres seres vivem a revelia. Os que têm vez e voz se tornam falsos defensores de quem nada tem. Enquanto isto, o mundo fica a adever. Há milhões de pessoas que só se vêem no fundo de um poço, onde não há como sair. Quem é da minoria não é pouco. É muita gente que jamais se vê. Apenas se tornam número de uma estatística que parece nunca ter fim. Minoria social, marginalizados, soletre, veja seu significado, entenda e lute, faça a diferença. Grite junto, faça sua parte, quem sabe. Um dia veremos uma minoria se tornar um mero aspecto de um estudo de um negro passado, ainda há tempo. Minoria social, esquecido num canto do mundo, livre e escondido do risco, preso em pensamentos. Sou minoria no tumulto social. Preservando o sangue do berço, sei onde posso penetrar. Falar o que penso somente no escuro do quarto. Quero saúde para esperar meu dia chegar. Olho para o horizonte da saudade, querendo ir lá. Sofro calado, junto com o social volúvel. Alimento do sol, esperando a água da chuva para me lavar. Apenas as lágrimas são testemunhas da agonia de querer provar. Podendo ser alegre quando o respeito é me oferecido. José Hilton Rosa, Brasil A minoria que não quero Não quero ser rico Não quero ser pobre Quero apenas ser povo Nunca o rei da nação No amor, quero teus olhos Estremecendo meu coração Não quero ser segredo Muito menos escândalo ser Quero ter o alimento que sustente o meu viver Não quero a cor da vergonha em minha face de arrumbra Nem vestir uma roupa imunda para cobrir minha nudez Que minhas palavras não percam a razão E se expressem com sensatez Não quero ser parte na maioria do real Mas também não me apraz ser um pedaço Dessa minoria social Dessa minoria desprezada por essa maioria Que de forma avildosa Desonra e humilha o ser criado por Deus Com formato tão igual Dona Ana Carrinho sem motor Trabalho sem carteira Nem INSS Nem aposentadoria Braços que empurram Sobem e descem ladeira Histórias Que não são escritas em livros São José Marias Joãos Severinos Catando plásticos Papelão Vivem do lixo Sobrevivem com isso Somam trocados Compram o pão Fica tranquila Dona Ana A arte faz resgate O que aos olhos dos outros Fica invisível No nosso coração Invade E a escrita Se torna ferramenta Para contar a história Cada vez que os vemos Pelas ruas Ficam guardadas Em nossa memória Adaptação do poema Seu Osmar Do livro Vício De Mariana Félix Para o poema Arte Discriminável Onde estás Passeias pela terra Sou um pedinte Um invisível A mendigar Tua ajuda Não tenho eira Nem beira Sou escravo Da tua relativa bondade Antes vivia lá Nos tempos antigos Escravo dos poderosos Trago em mim Um estigma De pobreza De negação Dos meus direitos Sou um homem Um ser humano Mas me negam Todos os meus direitos Sou de pele escura Não sou tal qual Como gostariam Que eu fosse Mil motivos Tem para não me darem E garantirem Aquilo que naturalmente Seria meu Sou um ser Que a margem Da vida Fico à mostra Deitado Nas calçadas Gritando Sem forças Pela minha Dignidade Memoria Em número Nem sempre Sou entre milhares Sou analfabeto Por vezes Tenho até diploma Mas a mim O emprego Uma oportunidade Não me é dado Sou entre muitos A viver A lutar Por melhores Condições de vida Raimunda Lucina Martins Para o Poema e Arte Obrigada Hoje Muito se fala Em minoria social As minorias Que ficam A mercê Dos programas Do governo E também Pela Questão social Muitas vezes Excluídos Dos grandes centros Como se não Fôssemos Nossos irmãos Com as suas dificuldades E por isso Socialmente Acabam Sendo tanto Que Desprezados Talvez O importante É o mestre Carlos Borges Pelo programa Hoje Falando das Minorias sociais Vou falar uma fração De tantas minorias Dessas classes Que poderiam Ser melhores Incluídas Mas eu vou falar Sobre uma fração Poema de hoje Minoria Hoje Hoje Vou Caminhar Por Algumas Alamedas E vielas Da vida Não quero ver Grandes prédios Nem coisas Sontuosas Quero ver Arbustos Rasteiros Ruas Sem calçamentos E gente Na beira Dos Casebres Essa gente Aliás Pouca gente Se dá conta Do seu gemido Clamando Por dias melhores A sociedade Se movimenta A tal velocidade É tecnologia Informações Ciências E tantos avanços Que até o tempo Parece acelerado Mas a quem Nem por sua condição Ainda esteja parado Um olhar perdido Na multidão E as mãos vazias A esperar Quem sabe A tua benevolência Enfim Prevaleceu Um olhar No seu olhar Delmídio Macedo Meu olhar Abrange ao longe Filas enormes De pessoas Que são invisíveis Para a sociedade Transeuntes Transeuntes Engravatados Circulam Com seus Ternos Que o sufocam Sem darem Conta Da fila Que dobra A esquina Veículos Luxuosos Com seus Vidros Fumes Apagam As imagens Sofridas De homens Mulheres E crianças Que estendem As mãos Numa súplica De dor Enquanto isto O planeta azul Viaja Na sua Órbita Registrando De paragens Em paragens Cenas Dantescas De fome De guerra De horror Entre gritos Gemebundos E logo ao lado Não muito distante Mesas Fartas Palacetes Triunfantes Que hipnotizam Os olhares Da minoria Que sofre Ao lado Da abastança Que sorri Em deboche Mas a vida Segue o seu curso Como uma roda Gigante Quem está Em cima Em outro momento Poderá Estar Embaixo E a cena Se repetir Na troca Dos personagens Assim Não saberíamos Dizer Quem é quem Nesta Ampolheta Que devora E mitiga O tic-tac Da vida Bastaria Apenas Bastaria Observar Com amor Um olhar No seu Olhar 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 No seu Olhar 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 Luxo Há uma igreja à procura de um Deus Luxo na vitrine Há um cadáver vestido de andrajos Luxo na esquina Há um sonho chamado Amarildo Luxo no menino e na menina Há um moleque com venda nos olhos Carros importados Há um estupro se vendo no vidro Restaurantes finos Há um couvert proibindo os aromas Madames com cachorrinhos de luxo Há um garoto amarrado num poste Senhores e o luxo de seus cachecóis Há um olhar de mulher jogado na lama E todas as paredes são feitas de medo Na dimensão exata dos preconceitos Lixo Eis que a vida como um meio traduz-se em restos Antecipando o fim Lixo Nas lixeiras da rua Como bocas infantis Moram gargantas famintas de dívidas sociais Lixo Nas calçadas em cada palmo do mundo Esparrama-se a afronta subvertendo o racional Lixo Ao lado das vitrinas Ao lado dos olhos Como um assinto de orgulho O pôde raciona o belo Entulhada de restos Lixo A mulher de cabelos em desalim Olha-se e morre Morre ao não mais sentir sua ausência Desmulher Um vira-lata Revira o lixo em busca do pão nosso de cada dia Enquanto um homem Arrasta um vasto cobertor da imundícia Onde Na noite sófrega e sem encantamentos Seduzirá a carência do cão com carícias E dele Furtará o naco sagrado O luxo E o lixo Apenas os dois lados da mesma paisagem O luxo dos homens Gera o lixo Manutenção de homens e animais Que sobrevivem no lixo Homens e animais Animal e homem Apenas os dois lados na mesma paisagem Poema As dimensões no meu mundo De Vanderporto e Milton Luna Tem gente por aí vivendo Que nem bicho Pulsando comida na lata do lixo Tem gente por aí vivendo Que nem bicho Pulsando comida na lata do lixo Irmã gêmea da loucura Dos gritos na noite escura Irmã gêmea da loucura Dos gritos na noite escura É gente dormindo debaixo Do viaduto E comendo a parte podre Mais podre Do fruto Do fruto É gente que nem parece ser gente Mas que a gente sabe Que é gente É gente que nem parece ser gente Mas que a gente sabe Que é gente Também tem gente Por aí vivendo E nem gente Guardando seu ouro a Unha e dente Tem gente por aí vivendo E nem gente Guardando seu ouro a Unha e dente Trancando as portas Sem saber que na rua Sanga exposta A ferida sua Trancando as portas Sem saber que na rua Sanga exposta Sanga exposta A ferida sua É gente dormindo Engordando Por cima do fruto Por cima do fruto É tirando a parte podre Mais podre No lixo No lixo É gente que até Parece ser gente Mas que a gente sabe Que é bicho É gente que até Parece ser gente Mas que a gente sabe Mas que a gente sabe Mas que a gente sabe Que é bicho Alô amigos Como sempre dizemos aqui né Tudo que é bom dura pouco Mas o que é pouco é bom Quando volta Volta melhor E essa nossa edição Veio a edição Na medida certa Para que Nossos poetas Nossos Nosso público Ovisse Uma edição Com um cunho Bastante interessante Um cunho Bastante Proveitoso Que é o cunho social A minoria social Que nós falamos aqui Das pessoas Que são invisíveis Na sociedade E mais algumas coisas Então olha Muito obrigado A todos Por esse carinho Muito obrigado Por todo o apoio Que nós recebemos O Poema e Arte É muito grato Por tudo Que tem recebido Até hoje E como eu disse Na outra edição Nós estamos agora Numa nova fase Do Poema e Arte Nós ganhamos Um espaço De um Estúdio Na cidade De Juiz de Fora Minas Gerais Nós estamos Com planejamentos Novos Novas edições Novo tipo de edição Nós estamos aqui Pensando No No que é melhor Para a poesia Para os poetas E para o canal Tenho certeza Que todos Vão aprovar Vão gostar Do novo desenho Do Poema e Arte E nós vamos aí Começar a trabalhar Isso tudo A edição 85 Nós vamos fazer Especialmente Com a cara Do novo Poema e Arte Trabalhando Alô amigos Como sempre dizemos Aqui né Tudo que é bom Dura pouco Mas o que é pouco É bom Quando volta Volta melhor E essa nossa edição Veio a edição Na medida certa Para que Nossos poetas Nossos Nosso público Ovisse Uma edição Com um cunho Bastante interessante Um cunho Bastante Tchao Ótimo Tebano É Tebano Tebano Putrano Sebe Tebano